Olha só gente, a campanha Gosto Dourado reforça que o leite materno concentra todos os nutrientes essenciais para o crescimento do bebê. Então esse é o nosso assunto agora dessa tarde, estou aqui com a consultora em amamentação Kátia Rios, ela vai estar tirando as dúvidas nossas aqui do estúdio, né? E como eu falo que é importante você de casa e que tem dúvidas participar com a gente também através do nosso WhatsApp, que é o 4599254747. Bora interagir com a gente? Boa tarde, Kátia, bem-vinda. Olá, boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui sempre compartilhando conhecimento. Não, e ela que está ajudando aí, como nós comentamos antes lá com o Wagner e a Dani, né? Estão dando uma ajuda lá com o Rael, né? Com o Ravi. Então ela veio aqui dar dicas pra gente também. Eu queria que você começasse explicando um pouquinho pra gente, Kátia, quais devem ser os principais cuidados aí também, né? Durante a gestação até pra aumentar a amamentação, né? Isso. Muitas mães entram em contato comigo e perguntam, Kátia, estou gestante, o que eu posso fazer pra minha amamentação ter sucesso? Então, mães, no período de gestação não existe nada específico, tá? Antigamente falava assim, aplicar uma buchinha aqui pra deixar o mamilo mais rígido, fazer massagens na mama, mas durante a gestação, as próprias questões hormonais do organismo já vão preparando a mama. Então a mama vai ficando mais dura, né? Mais engurgitada, um pouquinho mais dolorida. A própria areola, né? Todas nós, né? Que já tivemos filhos, a gente pode observar que a areola, geralmente, quando a gente não está gestando, ela é mais roseada, mais clara. E durante a gestação, a areola tende a ficar mais escurecida, então mais pigmentada. Isso também já é um preparo do seu corpo, né? Do seu organismo pra amamentação. Mas durante a gestação não tem nada que fala assim, Ai, é um alimento, ou um remédio, ou alguma coisa que eu possa, né, tomar e comer, enfim, pra aumentar meu leito. Gente, durante a gestação, a gente não tem uma preparação específica. Curta este momento, confie no seu corpo, vai lendo, vai entendendo sobre o processo. Mas fisiologicamente, não há uma porção mágica que você possa fazer durante a gestação pra adivinhar, será que eu vou ter leite, será que eu não vou ter leite? Então é todo um processo depois que o neném nasceu. E eu vou contar pra você. E é importante também saber, né, Cátia, que tem um processo antes também. Que tem que começar já um preparo antes também, conversando com essa mãezinha, preparando ela também, né? Preparando as questões psicológicas da amamentação, né? Entendendo que aí vai vir um bebezinho, um serzinho, que vai precisar se alimentar. Qual que é o intervalo que o bebê precisa se alimentar? Duas horas, duas horas e meia, no máximo três. Então essa mulher, ela tem que entender essa disponibilidade. Então é aquele momento, às vezes elas falam assim, elas choram, entram em depressão pós-parto, blues materno. Mas eu não tenho mais tempo pra mim? Calma, esse momento é pra você e pro seu bebê. E o preparo vem da rede de apoio. Um marido, né, que esteja junto, que seja companheiro, que seja parceiro naquele momento. Então ter uma rede de apoio que possa ajudar. O simples fato de alcançar uma xícara de chá, isso aí já é uma ajuda tremenda. Então, um grande preparo que a família toda precisa entender. Que esse momento vai ser cansativo, vai ser exaustivo pra aquela mãe. E aquele conjunto, né, toda aquela comunidade que está participando daquele momento, precisa andar na mesma linha de pensamento dela. E apoiar. E assim, Cátia, as mães que sentem desconforto, ou até mesmo dores na hora da amamentação, elas devem fazer o quê? O que pode acalmar elas ali? Acalmar, né? Primeiro acalmar o coraçãozinho, né, que aquilo vai passar. Então a gente precisa entender, Mauro, que existe dor na mama em si e uma dor no mamilo, ou às vezes as duas juntas, né? Então a dor na mama, na mama como um todo, está relacionada no leite empedrado. O leite em pedra aqui dentro, né, ele engurgita, que a gente fala, então ele não consegue sair. Então esse leite, tecnicamente, começa a latejar dentro da mama. E aquela mama fica endurecida, fica quente, fica febril e fica latejando e causa muita dor. E no mamilo, existem as lesões no mamilo que são feridas mesmo, que se abrem por causa da sucção errada do bebê. Tá? Então como que a gente pode solucionar? Essa dor na mama, de peito empedrado, mães, a maioria de vocês já ouviu alguém, né, principalmente os mais antigos, falar, põe uma compressa quente, vai num banho bem quente que desempedra. Não, não faça isso. O calor faz encher mais. Então assim, se a dor é na mama, né, se aquela mama está febril, precisa colocar uma compressa gelada. Um friozinho, um gelinho que vai ajudar. E se a dor é no mamilo, em função de sangramento, em função de machucado, o melhor que pode se fazer é usar o leite, né. Eu mesmo, consultora, utilizo uma tecnologia chamada laser, uso a laser terapia, que é uma luz terapêutica que em 24 horas já inicia a cicatrização. Mas não tendo esse recurso, é necessário passar o leite, pegar um pouquinho de sol, né, não deixar aquele mamilo úmido e corrigir a boquinha do bebê, né, para o nenê não pegar errado. É, tem inclusive o dia que eu estava lá visitando o Javi, eu vi que você faz a técnica até com o nenê também, da sucção, de como ele sugar, passando o dedo na linguinha ali, para ele aprender, né. Tem toda uma técnica, trouxe até um bebezinho aqui, ó. Então, assim, algumas mães não conseguem amamentar. E um problema simples de detectar, que a língua do bebê pode ser presa. Então, mães, vocês que estão com alguma dificuldade de amamentar, procure um profissional, né, um otorrino, um pediatra, um odontopediatra, um enfermeiro especialista, para fazer o exame, um fonoaudiólogo também, que é muito importante, para fazer o exame da língua. Porque a língua fica escondida dentro da boquinha do bebê. Mas ele nem percebe, não sabe. E o bebê não consegue mamar, não consegue sugar, por causa de probleminhas que a língua são, a língua é presa, precisa de fazer uma pequena cirurgia. Então, aí precisa fazer alguns exercícios, precisa fazer algumas avaliações, e ensinar o neném a mamar. Mas grande parte, né, dos problemas podem ser solucionados com uma consulta especializada. Tá vendo, gente, que interessante. Mas até antes do bebê nascer, o que pode prejudicar nessa produção de leite, que a gente estava falando ali, que às vezes fica empedrada, a mamãe sente dor, o que é possível fazer aí? Olha só, então veja bem, quando o leite empedra aqui, qual que é a mensagem que o seu organismo recebe? Tá cheio. Porque o peito, ele é uma fábrica constante, ele não é um reservatório, um estoque. Então, quando o estoque tá cheio, o que o corpo entende? Opa, vamos parar de produzir. Então, assim, pra essa produção, ela ser contínua, é necessário que o neném mame bastante. Ou se o neném não está mamando adequadamente, que faça uma ordenha com uma ordenha manual ou com uma bombinha, o importante é não manter esse peito mais vazio possível, pro seu organismo entender que precisa produzir mais. Então, assim, há um mito, gente, é absolutamente um mito. Eu preciso deixar o leite reservado aqui pra próxima mamada. Não, enquanto mais você deixar o leite reservado aqui no estoque, a produção tende a diminuir mesmo, porque o seu organismo entende. Pô, tá cheio? Por que que eu vou produzir mais? É automático, né? É automático, natureza automática. E assim, a alimentação da mamãe, Kátia, ela também influencia numa melhor produção de leite? Quais dicas que você daria pras mamães também terem esse cuidado? Ai, perfeito quanto à alimentação. Mas, não existe leite fraco, tá? Existem mulheres que produzem pouco leite, tá? Mas isso aí é uma falha técnica que é possível corrigir. Então, o que que é preciso dessa mulher pra ela produzir um leite bom, né? Um leite de qualidade. Então, se alimentar-se adequadamente. O que que precisa cortar? Quais são os alimentos que precisa cortar durante a amamentação? Não há nada científico. Então, assim, se você está tomando muito derivados de leite, e o neném tá tendo cólica, consulta o pediatra. Então, de repente, possa cortar alguns alimentos. Mas, assim, de início, não há nada pra cortar de alimentos. Tem que se alimentar bem de proteínas, carboidratos. Ah, tu sabe a canjica da avó? A canjica da avó ajuda a produzir leite, sabe por quê? Porque é afeto e libera bem-estar na mãe. Então, não é a canjica propriamente dita. É o carinho com que é aquela canjica, a lembrança da avó, né? E aí, a hidratação também é muito importante. Se bem que quem está amamentando sente muito mais sede, né? Muito mais necessidade de aumentar a ingesta hídrica. E torna-se automático. Então, é necessário alimentar-se bem, hidratar-se bem. E mais um detalhe. É difícil, mas precisa. Descanso. O repouso. Existe um hormônio que produz o leite chamado prolactina. E ele só é produzido no organismo sob repouso. Então, assim, a mulher não pode estar em situação de estresse, que libera cortisol, que inibe a prolactina. Então, mães, tentem se manter calmas, né? Conte com a sua rede de apoio, tranquilidade, que isso vai ajudar a aumentar o leite. E, Cátia, e mulheres assim, que têm o silicone, isso ele pode interferir ali na amamentação? Que é uma dúvida constante que as mamães também têm, né? Quem não, né, Mauro? Quem não hoje em dia? Então, mães, prótese de silicone, ela não vai prejudicar a produção de leite. O que vai prejudicar são aquelas grandes cirurgias de redução de mama. Quando faz-se a redução de mama, em função que tira a glândula, retira adultos, retira gordura, vai sim interferir na produção. Mas a prótese de silicone, como não há remoção de glândulas, ela não vai interferir na produção. O que pode interferir é ficar um volume maior, um peito mais robusto, mas assim, na produção não vai interferir. Então, fiquem tranquilas. Quem tem prótese de silicone pode amamentar normalmente, que não vai prejudicar essa produção. Que interessante. E tem o público interagindo com a gente. Eu adoro, vamos lá. Tem pergunta aí, vamos lá. Eu vou voltar a trabalhar e sei que o tempo é de 15 dias, o leite congelado. Eu posso armazenar por mais tempo? E se o bebê demorar mais tempo pra mamar? É a Sandra que fez essa pergunta. Sandra, obrigada aí por estar interagindo com a gente. Sandra, então assim, o protocolo brasileiro dos bancos de leite são 15 dias mesmo congelado. Nos Estados Unidos, eu brinco assim, avisa seu leite que ele está nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos a validade é maior. Mas o que a gente usa no Brasil hoje são 15 dias. Sandra, a dica que eu posso te dar é você fraciona, você não armazena tudo. Por exemplo, assim, 300 ml num frasco só. Então, compre frascos de 100 a 120 e fracione, fracione, pra que quando você for descongelar, o neném mame tudo aquilo ali e não precisa retornar, porque não pode retornar pra geladeira nem pro freezer o leite que já foi aquecido, né? E sempre aquecer em banho-maria esse leite. Então, assim, realmente aqui no Brasil a gente ainda usa a regra dos 15 dias, né? A gente não muda. Então, o que a gente tem que fazer é um cronograma, um cronograma de ordenhas pra sempre manter esse leite com vitalidade. Quanto mais tempo ele passa congelado, ele pode perder as suas propriedades nutricionais, né? O leite materno. Então, assim, no Brasil a gente usa 15 dias, a gente não mudou ainda. Mas o que você pode fazer, Sandra, realmente é fracionar e organizar um pouquinho mais, tem uma logística melhor na ordenha pra poder não passar da validade. Então, fazer, fracionar ali, esquentar aqueles tantinhos. Eu posso dar uma outra dica? Gente, quem voltou a trabalhar, não aqueça o leite materno no micro-ondas. No micro-ondas e leite materno não combinam. Quando você aquece no micro-ondas, as micro-ondas mesmo, aquela radiação, vai inativar o que existe de melhor no leite materno, que são as enzimas, que é aquelas células de imunidade da mãe, as imunoglobulinas. Então, se você aquece no micro-ondas, vai perder essa propriedade. Então, é sempre no banho-maria. E, assim, é normal também as mães reclamarem bastante de feridas, rachaduras, ali no seio. Como cuidar isso também? Porque sabe que o incômodo é grande. Eu sei, eu sei, tio, tio, com a minha irmã reclamando. Ah, você já viu essa história? É, a minha irmã reclamando e tal. Assim, que as mamães também reclamam bastante disso, né? Reclamam, né? Então, assim, é o meu carro-chefe de atendimentos é dor no mamilo em função a fissuras mamilares. Então, quando o bebezinho pega errado aqui na ponta do mamilo, vai formar lesão, vai machucar, né? Então, o que pode se fazer? Passar o leite materno e aguardar ali, ajustar a boquinha do bebê. Se for possível, né? Utilizar essa tecnologia de laser terapia, que ajuda muito. Em 24 horas já consegue fazer a cicatrização. E uma dica muito boa que eu dou, porque é assim, quando encosta no sutiã, fica raspando assim, fica doendo, né? Pega uma fraldinha, faça um rolinho, como se fosse um donut, e encaixa aqui no mamilo. Aí, quando vai colocar o sutiã, não encosta. Ou mesmo, não use sutiã. Então, não use nada que encosta no mamilo. E o mamilo tem um poder de regeneração muito rápido. Então, se você não é possível procurar de uma tecnologia para ajudar na cicatrização, passa o próprio leite materno. Mas, por favor, não use manteiga de cacau, não use óleo, não use casca de vegetais, de banana, de mamão, não use nada. Porque é muito risco de contaminação. O próprio leite materno, ele vai ajudar na cicatrização. E manter seco, né? Manter seco e arejado. E tem um povo que estão interagindo aí com a gente. Tem um bebê de dois meses, e outro bebê de um ano e sete meses. Quais os cuidados com a amamentação para ambos? É a Mayara. Mayara, obrigada aí pela pergunta. Tem uma diferença ali entre os dois. A Mayara, obrigada pela pergunta. Então, a Mayara, ela está, o que a gente chama de amamentação tândrin. Dois bebês. Então, o cuidado que você tem que ter, Mayara, é sempre preconizar o menor. O menor, né? Pelo que eu entendi, o maiorzinho tem um ano e... Um tem um ano e sete meses, o outro tem dois meses. Isso. Então, o que tem dois meses é leite materno exclusivo. Então, a prioridade é desse bebê. O que tem um ano e sete meses, ele já tem a introdução alimentar, já se alimenta. Então, para ele, é só o carinho da mãe. Então, assim, o cuidado que você tem que ter, por exemplo, de higiene. Cuidado, se o bebê mais velho, ele apresentar aquelas feridinhas na boca, aquele sapinho, então tem que cuidar, porque ele pode contaminar o mais novinho, que ainda está suscetível. Mas, exceto isso, Mayara, o que você precisa cuidar é que realmente dá mais prioridade para o bebezinho de dois meses e para o de um ano e sete meses. Continue com o carinho, com o afeto, com o TT, né? Porque eles gostam, mas a prioridade sempre é o menor. E cuidado, né? Se surgir alguma feridinha, alguma contaminação na boquinha do maior, até porque ele pega tudo que tem no chão, coloca na boca, pode vir a contaminar o menor, tá? É só isso e cuidado. E parabéns, né? Porque amamentar dois. É. Amamentar dois bebês. E olha só, gente, eu sei que aqui vieram várias perguntas, a gente vai ter que trazer a Kátia aqui na semana que vem para continuar esse bate-papo aqui, que foi muito interessante. E eu vi que as mãezinhas aí também gostaram. Kátia, gratidão. Obrigada. Vem a semana que vem novamente. Vem, eu posso passar no Instagram? Tá ali na telinha. Já tá ali, Kátia? Já o pessoal interage com você, mandando as perguntas lá para você. Isso, pode mandar perguntas semana que vem.